Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Ana Corina e esse canal é feito com muito carinho. Eu sou confeiteira, amo esse universo da confeitaria e hoje eu vou fazer petifu. Biscoitinho, só que é um biscoitinho diferente, uma massa muito legal. Uma massa de chocolate, eu coloco leitinho polvilhado em cima. Aquela coisinha do chá da tarde ou fazer pra vender, tá? Então a receita tá aqui pra vocês, fácil. Farinha de trigo, cacau em pó, manteiga, ovo e leite ninho. Só o que você vai precisar usar e assistir o vídeo até o final pra poder saber como é essa delícia. Vamos à receita. Farinha de trigo, 3 ovos, a manteiga, açúcar, cacau em pó, leite ninho. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um método de cremagem. Eu vou bater as gemas com o açúcar até ficar um creme e essa manteiga. Então eu começo assim esse biscoito. E o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais crocante, fica uma delícia ele quebrar disso. Então vocês vão amar. Qual a diferença, Ana? O resultado final do seu biscoito. Então qual a primeira coisa que eu vou fazer? Colocar aqui na batedeira a manteiga. Essa manteiga, ó, tá tipo pomada, não está gelada. Então manteiga tipo pomada é uma manteiga que a temperatura dela está ambiente, mas também que não fica aquele liquidozinho embaixo. Então, ó, manteiga. Esse açúcar é um açúcar refinado. Então vou colocar aqui, ó, todo o açúcar. Colocar só as gemas na batedeira. E aqui vou pegar um bolzinho e vou separar. E agora eu preciso bater até ficar um creme branco. Então vamos fazer bem muito barulho agora. Olha como fica legal. Parece o começo, parece o começo de um bolo, né? Mas a ideia é exatamente esse creme aqui, ó. É esse processo de creme branco que a gente está fazendo agora. E vou peneirar agora a farinha de trigo junto com o cacau. Esse cacau que eu estou usando é um cacau 50%. Então tem várias marcas no mercado. Tenta não usar achocolatado. Porque tem muito açúcar para essa receita. E o açúcar que essa receita precisa já está aqui. Se você não quiser fazer na bancada, pode fazer direto num bol. Pode fazer onde você quiser. E aí eu já peneiro junto o cacau. Depois de peneirado, o que eu preciso fazer? Eu abro só um buraquinho aqui no meio. E vou colocar esse creme que eu fiz. Você já sente a cremosidade do biscoito. Agora está aqui. Coisa mais delícia. Eu vou só colocar uma luvinha aqui para poder mexer. Acho que é a única hora. É na hora de tirar chocolate e de fazer petifú. Porque eu uso luva. Eu acho que na confeitadeira você tem que lavar muito a mão. Porque essas luvas com fogo, vocês têm o maior cuidado. Porque ela propaga o fogo e a queimadura é bem complicada. Então, aqui agora é só unir. E aí eu vou unindo com as pontas dos dedos, gente. Vem unindo com as pontas dos dedos. Por quê? Porque eu também não quero desenvolver glúten. Então, eu não vou sovar essa massa. Eu vou só unir essa farinha de trigo com esse creme que eu fiz. Então, vocês estão vendo aqui. Eu não sovo. Eu vou só unindo. Eu vou só unir. Olha que massa linda, gente. E aí eu sempre uso essa espátula só para limpar. Só para a limpeza mesmo da mesa. Então, ó. Vem cá. Eu preciso de uma massa amanteigada. Mas também uma massa, ó. Que eu consiga abrir com tranquilidade. O ideal dessa massa agora é o seguinte. Eu pego um saquinho e deixo ela na geladeira por 20 minutos antes de trabalhar. Então, eu venho. Coloco ela na geladeira. Por que, Ana, você está colocando essa massa na geladeira? Porque agora eu paro. Mesmo sem sovar muito, eu desenvolvo glúten. Mesmo sem sovar. E eu quero que isso pare. Eu quero parar o desenvolvimento do glúten para esse biscoito que é mais crocante, não ficar tão elástico. Então, 20 minutos de geladeira, eu já consigo esse efeito. Então, eu vou deixar ela na geladeira. Eu já tenho aqui... Aqui eu tenho metade da massa, tá, gente? Já gelada. Que é o ideal para você começar a trabalhar. Por que eu vou trabalhar com ela gelada? Porque nesse momento eu preciso mexer. Então, estou mexendo nela gelada. Desenvolvo menos glúten. Ok? Vou deixar esse pedaço aqui. Então, olha que massa legal de trabalhar, gente. Olha isso. E a cor dela também é linda, né? E agora vamos abrir. Geralmente eu parto de uma bolinha para abrir. E aí vamos às dicas de nancorina. Olha, dois saquinhos. Ah, Ana, posso usar se upar? Pode. Pode usar tapete silicone. Pode. Siliconado também. Mas, como eu sei que você está em casa e pode não ter esse material, eu estou com dois saquinhos. Esse saquinho de quilo. Por quê? Eu podia colocar farinha de trigo aqui para abrir. Mas quanto mais farinha de trigo eu coloco nesse biscoito, mais seco ele vai ficar. E assim não, ele vai ficar uma delícia. Outra dica. Existem uns rolos que ele já dá o tamanho certo do biscoito. Então, ele tem uns discos, que você troca esse disco. E aí você pode dar a espessura que você quiser. E fica todo uniforme. Se não tiver, você vai abrir com um rolo normal e até a possibilidade de abrir com garrafa, né? Gente, olha por que eu abro com o plástico. Olha a facilidade de trabalhar com essa massa. Então, eu vou abrindo. Ela não cola. Ela não cola. E na hora que chegar, na altura que eu quero, essa partezinha do rolo, ela impede que a massa fique muito fina. Então, eu sempre vou ter biscoitos por igual. Legal, né? Casa de confeitaria, você consegue encontrar esse rolo sem problema nenhum. Chega uma hora que ele não diminui. Minha massa está toda por igual. Legal, né? E aqui, olha que lindo. Vou usar um cortadorzinho de coração. Mas você pode usar o cortador que você quiser. quadrado, lausanglo, redondo. E aí, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de, primeiro, cortar todos. Olha como é mais simples. E aí, você tem duas opções de tirar. Ou, você tira toda a massa ao redor. Que você pode tirar toda a massa ao redor. Ou, se você levantar, você consegue tirar sem problema nenhum. E aí, você pode, ó, levantar e tirar sem problema nenhum. Onde eu vou colocar? Eu tenho aqui, ó. Papel manteiga. Esse é aquele papel manteiga tradicional. Não vou untar a forma. Porque a receita já tem a gordura que ela precisa. Então, ó, aqui é só ir arrumando os petifus de chocolate. E aí, você vai me perguntar. Ana, cadê o leite ninho da receita? Vocês vão ver que eu polvilho depois desses biscoitinhos assados. Eu polvilho o leite ninho. Fica muito, muito bom. Essa sobra, você vai abrir e fechar até acabar a massa, tá, gente? Essa massa que sobrou, você junta toda. Ó, junta. E, novamente, você vai abrindo. Tranquilo? Eu tenho aqui, ó. Essa não foi assada ainda. Qual é o procedimento, agora, ideal? Opa. Levar pra gelar antes de assar. Por quê? Mais uma vez eu não mexi. Desenvolvi glúten. Então, eu gosto muito de assar biscoitinhos gelados. Por quê? Ele vai ficar muito mais crocante. Faz o teste? Então, vou botar pra gelar e eu já tenho uma assada pra vocês que vocês vão amar. Então, eu já tenho aqui... Eles assadinhos pra vocês. Ana, como que você assou? Forno pré-aquecido, como eu sempre digo. O que é o forno pré-aquecido? Liga 15 minutos antes de botar o que você quiser botar no forno e na temperatura que vai ficar. Gente, nunca liga no máximo e depois volta pra temperatura que você quer usar. Já liga na temperatura que você quer, que nesse caso é 170 graus. É o ideal. 170, Ana, meu forno não tem. Deixa 180, certo? E fica preocupada, fica ligada pra poder não queimar. Na hora que você vê que ele começa a se soltar, é a hora de tirar do forno. E aí, o que é que eu faço? Eu espero esfriar. Por quê? Quando ele está quente, pra gente manipular, ele se quebra. Então, só manipula biscoito quando ele estiver completamente frio. Combinado? Tempo de forno? Em média de 15 minutos. Vai depender muito da temperatura do seu forno. Combinado? Então, olha só. O que é que eu faço agora? Eu pego um bowl, que já está aqui. Vou soltar todos esses biscoitos. Olha que fácil. Viu que eu não usei manteiga mais? E a manteiga do próprio biscoitinho e do papel já é o suficiente. Quanto mais manteiga você coloca, sua massa pode se desmanchar. Então, não usa muita manteiga. Eu vou agora colocar os biscoitinhos num bowl. E agora chegou a hora do leitininho. Como eu faço? Tenho aqui leitininho integral. Certo? E aí, vou peneirar. Gente, coloca peneirado mesmo, porque pra colocar direto, ele não fica com essa delicadeza. Então, aqui eu venho. E aí, a quantidade de leitininho é a quantidade que você consiga envolver todos os petifus. Eu venho. E aí, você pode peneirar novamente. Olha só. Você vai peneirando. Tira todo o excesso. Dá pra reutilizar esse leite. Deixa ele só pra cobrir os biscoitinhos, que fica uma delícia. Gente, dá pra colocar em saquinhos pra vender. Super funciona você colocar em saquinhos pra vender. Tem várias épocas do ano que a gente usa muito biscoitinho natal, né? E aí, você pode colocar, fazer uma decoração. E aí, você tem... Então, você faz em casa e deixa pra receber aquelas visitas. Se quiser fazer ele branco, é só tirar o cacau da receita. Não tem praude. Não precisa substituir, não. Tira o cacau da receita e faz um biscoitinho amanteigado. Ou, então, tira o cacau e acrescenta um pouco de canela em pó. E aí, você vai variando o sabor. Olha que show! Essa massa, minha gente. Ela é muito... Muito. Muito delicada. Vocês vão amar. Nossa, eu curti. Você? Curtiu? Então, curte. Compartilha, gente. Se inscreve no canal. Avisa todo mundo que tem um canal massa, bem doce pra vocês. Fiquem com Deus. Vou me despedindo. Agora, a receita tá aqui embaixo. Outra coisa, faz e manda pra gente. Tem um monte de rede social. Instagram, Facebook. Tem um site pra vocês. Manda receita, manda foto. Que a gente faz aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Acho que eu vou buscar um cafezinho. Vou sim. Não posso... Vem, 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 vem. Tchau.